O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAF-ES, informa a todos sobre a realização de um novo concurso público para provimento efetivo e formação de cadastro reserva de profissionais com ensino técnico e superior. A prova objetiva é composta de questões sobre língua portuguesa, legislação básica, informática básica e conhecimentos específicos.